Fá Morena Ela é a cara do ritmo Brasil, Fá Morena Chega aqui, traz alegria pra cá, Fá Morena Vem aí, singela, é a mais bela que há Todo mundo vê, todo mundo viu Ela é a cara do ritmo Brasil, Fá Morena Ela é a cara do ritmo Brasil, Fá Morena Ela é a cara do ritmo Brasil Boa noite! Está no ar o Ritmo Brasil O nosso programa de todo sábado à noite E hoje nosso sofá está repleto de mitos Mitos da nossa música É dia de trazer o bom e velho samba raiz Pra animar essa festa que é o Ritmo Brasil Mas antes de chamar meus convidados Eu quero deixar um grande beijo Pra todas as empregadas domésticas desse país Pra quem não sabe Hoje é o dia delas E eu faço questão de homenageá-las aqui no meu programa Através das minhas queridas Luzias de Leine das Neves Que eu não vivo sem ela, sabia? Um beijo pra todas vocês Vocês são um referencial na nossa vida E hoje chegou a hora de chamar meus convidados do programa Claro, eles já ultrapassaram os 40 anos de sucesso É tanta história Tantas amizades Tantas conquistas Que como diz a música deles É só felicidade Vem pra cá, meus queridos Do fundo de quintal Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ai, mas que saudade Que saudade que eu tô da menina Ai, mas que saudade Que saudade que eu tô da menina Ai, mas que saudade Que saudade que eu tô da menina Ai, mas que saudade Que saudade que eu tô da menina Diz aí, mãe Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Você não tromba, mas tem que aplaudir E é tão interessante que eles nem perguntam se vão para o sofá ou não Porque já sabem que vão tocar e cantar Já sentaram direitinho, vamos lá Só felicidade Vambora, que é Grupo Fundo de Quintal Ei, Márcio Hoje é só felicidade com a Fá Morena Ritmo Brasil Vamos, vamos Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber pontona Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você está tão feliz Já que você está tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você está tão feliz Faz a festa Cai no samba Cai no samba Extravasa Já que você está tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Tem problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber pontona Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você está tão feliz Dá um grito Solta o riso Solta o riso Não desfaça Já que você está tão feliz Faz a festa Cai no samba Pista vaza Já que você está tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você está tão feliz Faz a festa Vai no samba Vai no samba Pista vaza Já que você está tão feliz Tô feliz Vem saber que você vai bem Tua morena é só felicidade Vítimo Brasil Vítimo Brasil Três, três, quatro, cinco Do Grupo Fundo de Quintal Mais o Paulinho E mais o Vítor Que podem pitacar Viu se eles falarem alguma coisa errada Gente, vem cá sentar do meu lado Que eu amo ficar com vocês E eu quero Enquanto eles se sentam Dizer Que o Bira Presidente Do Grupo Fundo de Quintal Não está aqui Infelizmente Por quê? De tanto tocar Ele está com um problema sério No dedão E está cuidando Mas eu estou esperando você aqui Bira, meu presidente querido Te amo Beijo no teu coração Vem pro meu sofá Correndo Da próxima vez não aceita Desculpa Você vem até com o dedo quebrado Bira Gente Vocês tem tantos anos De samba E agora Com dois novos Que não são tão novos assim Já vieram ao Ritmo Brasil Mas daí O Grupo Fundo de Quintal Vira o que virou E foi para fora Foi para o exterior E acabou de chegar Da Europa Aí qualquer um Ia falar assim Como foi a turnê? Mas a Fá não A Fá vai perguntar O que vocês estranharam mais? Vocês já foram outras vezes Para a Europa? Várias vezes Várias vezes Eu sei disso Mas vamos tornar Tudo isso Público por público Do ritmo Brasil O que vocês mais estranharam assim Na Europa? De comida Comida Vamos começar com comida Porque eu adoro comer Teve algum momento Que vocês foram comer E pensaram assim Ai gente Como eu queria estar lá no meu Rio de Janeiro Comendo aquele meu feijão preto Fala Principalmente Fala, fala A maneira de comida Eu sou muito exigente E ai? E eu tenho um paladar Que é muito especial Por que? Cheguei lá Nesses países todos Que nós corremos Quais países foram agora? A minha comida era Espaguete com fruto do mar Ah, mas não é nada bobo Até no Japão Nós comemos Eu só comia Só espaguete com fruto do mar Eles todos Ficaram pesquisando Esse aqui Então me jogou numa furada Vou te levar Num lugar aí Onde tinha só japonês Todo mundo descalço Nós tivemos Tivemos que tirar o sapato Sentamos Aquela mesa bonita Aí ele Sereno Vai nessa ai Você não pediu Macau com frutos do mar né Sereno Todo mundo matando a fome Vai nessa Ah, pra que aquele Aquele ditado certo Quem acompanha mocego Morre de cabeça pra baixo Acompanhei ele Põe o bastante Que boa Opa, que comida Ruim? Meu Deus do céu O que que serviram? Quando eu botei aquilo na boca O que que era? Era peixe cunho? Aí eu angulia olhando pra ele Com uma raiva dele Ademir, o que que vocês comeram? Que que era? Era uma carne Um filé que eles falavam lá Mas pum Parecia Vazava que nem esse copo aqui Transparente Tinha que colocar na água quente Com palito E ele tudo rolando pra pegar o palito Ele não sabia Pegar o palito Rapidinho Lá Aí tinha que passar no molho Só que o molho era muito ruim Era ruim o molho? É Aí eu Põe o cobaia Aí eu Tum Quando eu senti que era ruim Joguei pra dentro Enguliu na hora Aí ele me perguntou Ademir E ai? É gostoso? Falei Demais Só sabor Só sabor Só sabor Foi amigo Eu falei Só sabor Aí ele foi Aí eu rapidamente Não tinha celular na época Cadê a cena? Peguei a máquina fotográfica Que esperei Aí ele foi Eu sabia que ele era? Aí ele Quando ele botou na boca Ele Aproveitou, né? Aproveitei Então hoje a gente tem essa foto Com a cara feia Aí depois mostra pra gente Sereno Vamos pôr aqui no ritmo brasileiro Fazer aquela reação Ah não Aí o Ronda Põe o microfone na boca Eles estavam olhando pra mim É Eu não queria fazer aquela expressão Mas teve Aí o Ronda perguntou pra ele Ou o Sereno Não gostou? O Sereno O Ronda perguntou o empresário Ou o Sereno Não gostou ele? Gostei Gostei Muito bom Muito bom E vocês estão falando de Japão De Europa Agora, recentemente Vocês foram pra onde? Portugal Só Portugal Portugal E já foram pro Japão Qual o lugar Que vocês se sentiram Mais acolhidos com o samba? Acho que foi todos, né? É E brasileiros Nos lugares? Bastante brasileiros Muito, muito É E até vale a pena falar aqui Nós falamos do lance da comida Mas no Japão nós tivemos As maiores surpresas O que eles curtem de samba É impressionante Como eles cantam Como eles estão juntos Adoro, né? Dando canja e cantamos Um partido alto Refrão Todo mundo cantando E tal, tal E vem o momento de versar A Linda Cruz versou Um japonesinho Respondeu Respondeu ao verso Eu não Respondeu Mas ele era japonês, japonês? Japonês Respondeu ao verso Que coisa linda, hein? Mas com todo surpreso Voltou no refrão Voltou no verso Arlindo fez o verso Ele respondeu Aí terminou aquele partido alto E tal Aí fomos conversar com ele Sabe o Damar? Ele não falava uma palavra de português Aquilo era decorado Decorado Uma coisa mais linda Agora vê o que eles curtem O repertório do Grupo Fundo de Quintal, né? Bom Vou fazer café pra vocês, né? Enquanto vocês cantam Tá? Então vamos lá? Nosso bem maior Vambora E eu vou fazer cafézinho Vambora Nova música Música de trabalho Composição Sereno Música de trabalho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto